Item 29, processo 485857-2002-38, autorização da empresa Luzboa SA estabelecer-se como produtor independente de energia mediante implantação e exploração da PCH Luminárias, localizado no município de Luminárias, na cidade de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. A Luzboa requer autorização para estabelecer-se como produtor independente mediante implantação e exploração da PCH Luminárias com 3.200 kW de capacidade instalada, localizada no município de Luminárias, Minas Gerais. Consultada pela SCG, a Procuradoria recomendou a prévia formalização da extinção da concessão do referido aproveitamento por decurso de prazo. É o relatório. Convido a doutora Thais da Costa, representante da empresa Luzboa. Posição da Procuradoria. Como já adiantado pelo relator, a Procuradoria, por meio de parecer número 1587-2011, se pronunciou pela extinção da concessão da PCH Luminárias, tendo em vista a ocorrência do decurso de prazo, na sequência, a intimação da Prefeitura de Luminárias para manifestar-se acerca da extinção da concessão e a reversão ao poder concedente dos bens reversíveis. Bom, senhores, é que a exploração foi concedida à Prefeitura de Luminárias em 59 por 30 anos, ou via extinção da concessão por decurso de prazo, sem que houvesse a sua prorrogação. Então, o que é que eu recomendo, ou encaminho, é para que a gente formalize a extinção da concessão por decurso de prazo. Nós podemos assim fazer, uma vez que ela tem menos de 30 mil kilowatts, agora menos que 50, até menos que 50 a gente pode fazer, e há necessidade de se consultar a SPU quanto ao eventual interesse na reversão dos bens. Os bens se resumem a uma barragem concreta, que lá existe, isso foi constatado em campo pela SFG, mas a barragem que necessita reparos. Caso não haja interesse na reversão, que eu imagino que é o que vai acontecer, a gente prossegue para a outorga. O que falta para tanto, além dessa manifestação da SPU, é a aprovação do projeto básico pela SGH, o que ainda não ocorreu. Então, o que propõe é que extingamos a concessão, consultemos a SPU, e determinemos que a SGH analise o projeto básico da PCH Luminárias. E assim que voto, por declarar a extinção da concessão otorgada à Prefeitura Municipal de Luminárias, consultar a SPU quanto ao interesse na reversão da união dos bens relativos ao empreendimento, e determinar a SGH, aqui está escrito que após a manifestação da SPU, analise o projeto básico. Eu já vou colocar aqui em paralelo a análise, que a gente ganha tempo, esse processo ficou um tempo parado, porque havia uma divergência entre a Prefeitura e o titular do registro ativo de projeto básico aqui na ANEL, sobre a propriedade das terras, é uma terra de propriedade da Prefeitura. A Prefeitura fez um leilão, um outro interessado é que venceu essa licitação para a aquisição das terras. Então, houve uma disputa, ao final chegou-se a um acordo, o que permite que agora, com que o processo avance. Então, eu vou determinar que a SGH, já em paralelo com essa consulta da SPU, já analise o projeto básico, para a gente ganhar celeridade e poder promover, se houver aprovação no projeto básico, essa otorga o quanto antes. Eu voto. Em discussão, só uma dúvida aqui, por que a SGH interrompeu a nossa no projeto? O que me foi passado, teria sido por conta dessa intervenção da Prefeitura nos autos, com a manifestação de que teria vendido as terras em licitação para um outro interessado. E o que buscava a Prefeitura é que esse outro interessado fosse o otorgado. Eu recebi aqui em reunião o Prefeito, o Procurador do Município, e o que eu sempre passava para eles é que isso não era viável, havia um processo em curso na agência, não havia mais espaço para competição, em que a Luz Boa era a única titular de registro ativo para empreendimento. Mas, criou-se esse impasse, o processo foi sorteado para mim, os autos não vieram, eu acabei puxando os autos para tentar, então, resolver essa situação. A SGH parou, não foi orientação minha, quando o processo veio para mim, a SGH já tinha suspendido a análise do caso. Então, agora, como isso agora está devidamente resolvido, a minha sugestão é para que eles retomem a análise. Eu só fiz a pergunta porque eu não identifico, pelo fato da Prefeitura alegar a propriedade das terras, a razão para deixar de analisar o projeto, você identifica isso? Não, torneu nenhuma, nenhuma, mas o fato é que o processo parou na SGH, na SCG houve sorteio do processo para cá, mas também lá estava parado, o que eu fiz foi puxar o processo e tive conversa com as duas partes, reunião com as duas partes, e no final as partes se compuseram, mas de fato não havia razão nenhuma para que o processo fosse parado, mas infelizmente foi o que aconteceu. Em votação, acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Proclamado da Diretoria decidiu por declarar a extinção da concessão otorgada à Prefeitura Municipal de Luminárias, por meio do Decreto 47.085, de 59, para explorar o aproveitamento do relato de cachoeira da fumaça. Também consultar a SGH quanto ao interesse na reversão, a união dos bens relativos ao empreendimento mencionado, e por outro determinar a SGH que analisa o projeto base da PCH Luminária, apresentado pela Lusboa 13. Próximo vídeo. E aí